Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Acabei de sair de uma aulinha de maquiagem, então estou aí com essa carinha maravilhosa e eu vou mostrar para vocês a minha rotina de skincare. Eu faço ela todos os dias, na parte da manhã e na parte da noite. Hoje está de noite, então vou mostrar a parte da noite para vocês. Eu uso os produtinhos da Mary Kay, porque é óbvio e claro que eu ganhei no sorteio, porque eu sou sortuda, desculpa aí, né? Eu sempre prendo o cabelo para não molhar, principalmente a minha franja, que eu mesma cortei antes da quarentena, né? Nem precisa de quarentena para cortar o cabelo. E eu acabo colocando essa tiara, que eu já deixo aqui no banheiro. Essa é uma tiara infantil lá na loja, eu peguei mesmo para poder fazer essas coisas. Ó, o primeiro que eu uso é esse produtinho aqui, tá vendo? Ele é o 4 em 1, então eu lavo o rosto primeiro com ele. Ele é para pele mista, a oleosa, porque minha pele, ela é muito oleosa, principalmente assim nessa região do nariz. Então eu pego um pouquinho de produto, acho que eu peguei demais, para variar e molhar o rosto, né? Porque sem molhar o rosto, não tem como lavar. E sempre usando esses dedinhos, que eu aprendi na aula, meninos. E aí Vamos lá. 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 As rugas aparecem sempre. Enquanto seca. Vamos lá. 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 Anika. I até o próximo vídeo.